Boa noite pessoal, 19 horas, nosso horário de bater um papo com o Marcelo Cavalheiro, remador de Brasília, que se prontificou para dar esse oi para nós aí, Remas Bach, será que é o Breno Manchik que está assistindo? Se não for ele, mandem um grande abraço para o Breno Manchik, espero que a galera de Brasília faça um corpo a corpo conosco aí, estamos aqui com o bonézinho da Remosul, Remas Bach está solicitando participação no vídeo, não posso aceitar, se eu aceitar, aí entra na tela aqui, Rolfísio, Riba Ribas, meu grande amigo, meu eterno solta-voga, Saque Trilheiro também, estão aí no ar, salve pessoal, vamos aguardar o Marcelo dar um alô por aí, espero que ele esteja posicionado lá, Anderson Barroso, Capixaba, salve Anderson, Rô Costal, será que é o Maurício Boabaide, Gilberta Ferreira da Costa, Rosana Briand, Rosana, salve, Katia Futuro, RR, Digão, grande, está aparecendo um monte de gente aqui, Clube de Remo Brasília, BR Fisch, mais uma outra pessoa que eu não consegui ver, Gibran Cunha, grande amigo, salve Gibran, vocês tem que ficar até o final dessa live, viu gente, hoje de tarde eu estava conversando com o Marcelo, ele estava repassando o roteiro, e aí no final ele disse, eu gostaria de terminar falando algumas coisas aqui e tal, e aí a gente começou a conversar, se aprofundar, e eu fiz uma pergunta para ele, será que uma live só vai ser suficiente, porque muito assunto, e as conclusões dele eu acho fundamentais, agora há pouco eu estava mandando mensagem aí para o pessoal das federações, porque tem algumas ideias aí que eu acho que vale a pena, vocês vão aguardar até o final dessa live aí, eu só estou achando estranho que o Marcelo não apareceu por aqui ainda, deixa eu ver se por acaso ele está, está aqui, estou fazendo uma solicitação, estão aqui, Fábio Beltrame, grande Fábio, 55 Decor, pô, muito legal, muita gente participando, Renato Ferreira do Acordo, ô Marcelo, salve, salve César, tudo bom? Me escuta legal, está me vendo legal? Eu estou vendo legal, vamos ver se o pessoal está ouvindo também, vamos ver aí, está legal. Então, dê um comentário aí, por favor, como é que está o som aí, as imagens estão ok, por favor. Renata Maria, Anderson, o Anderson está dizendo que está ok, a Gilberta está dando um bem-vindo aqui, como é que está a nossa assistente de palco e bastidores, Gilberta, está tudo ok aí o som? Bastante gente participando. Bom, está bom, Maurício Boabai daqui deu ok. Deixa eu só botar o nosso roteirinho aqui no ar aqui, para eu poder dar uma consultada. Enquanto ele vai carregando, queria agradecer para todo mundo aí que está presente aí, tem bastante nome diferente aí, que eu não estou acostumado a ver, isso é muito bom sinal, é sinal de que a gente está conseguindo ampliar a nossa rede de contato, que mais pessoas estão ouvindo essa nossa conversa. Então, eu até queria pedir desculpa, que outras vezes eu sempre estou aparecendo aqui, não como uma pessoa física, mas como uma entidade, vamos dizer assim, o Histórias de Remador, que espero que essas coisas que a gente está fazendo aí, de resgatar essas histórias, elas se prolonguem para sempre, e que continuem, que não dependam de mim, que essas coisas virem uma tradição para a gente continuar perpetuando essas histórias, resgatando histórias do passado e histórias que podem vir para a frente. Então, em outras vezes, eu nunca me apresentei. O meu real nome é César Ceara Neto, já fui remador na época, década de 80, voltei a remar como master ano passado, mas como tenho muita vontade de resgatar o remo, essa coisa toda, resolvi publicar essas histórias de remador. Inicialmente, era uma ideia fazer uma entrevista com o meu pai, que a gente conseguiu fazer semana passada, que foi sensacional, maravilhosa, eu adorei, meu pai ficou muito contente, foi muito elogiado, principalmente pelos amigos, que trabalharam junto na década de 80. E quando eu comecei a publicar essas coisas, o André Arthur Dutra, não sei se ele já está aí, é o presidente da Federação de Santa Catarina, ele escreveu o livro do Aldo Luz, aquele que está ali no fundo, atrás da Águas da Imperatriz, que é um grande prestigiador do esporte também. Ele me deu a sugestão, em vez de você fazer entrevista com os teus amigos e só com o teu pai, comece a fazer entrevista com pessoas que você não conhece, remadores que você não conhece também. Vai abrir muito o teu horizonte. Eu achei interessante essa ideia. E a outra ideia que era inicial, Mansky, boa noite Mansky, salve. É que a minha ideia era de escrever um livro com crônicas. E aí o André disse também, não escreve livro. Comece a publicar essas crônicas, essas histórias, essas coisas, e vai vendo o que vai acontecendo e vai ampliando o teu canal. Então comecei com esse projeto aí, publicando as histórias que eu conhecia e fui começando a ir atrás de outras histórias. E aí um dia o Marcelo aceitou o nosso pedido para seguir de volta no Instagram ou vice-versa, não sei. Eu sei que um dia o perfil dele apareceu. Eu fui dar uma verificada e quando eu vi o perfil dele, várias fotografias interessantes. Ele disse, será que ele é remador? Será que ele gosta do remo também? Aí eu vi um post. Um post que é o motivo dele estar aqui foi esse post. mas eu não vou falar agora porque eu acho que é o ponto alto da nossa conversa. E aí aquilo ali me despertou tudo isso. Mandei mensagem para ele e disse, ô Marcelo, tá ouvindo aquela tua postagem, sei o que, aí o WhatsApp, aí ligamos por telefone e a primeira vez que conversou, acho que foi uns 30 minutos de conversa. Ele disse, olha cara, tu topa fazer um bate-papo ao vivo? E aí ele topou. E aí agora eu quero que ele se apresente aí, diga quem ele é, como é que é, essa coisa toda. Bem-vindo, Marcelo. Legal, César. Obrigado, hein? Primeiro eu queria começar agradecendo, acho que é muito legal a iniciativa de juntar histórias, eu acho que é fundamental, acredito muito no poder das histórias. Então, parabéns por esse trabalho que está começando aí, obrigado pelo convite de vir contar aqui, é um prazer, principalmente nessa época de pandemia que a gente está com tão poucas oportunidades, inclusive, pedi licença para você que eu estou com o meu vinhozinho aí, que queria convidar os participantes também, quem se animar aí também em acompanhar, e agradecer todo mundo que está participando, já estou vendo um monte de gente legal aqui, um monte de gente conhecida de Brasília, algumas que eu não conheço, melhor ainda para contar as histórias novas, e que legal, eu sou o Marcelo, então, me apresentando, eu remo desde 2013 aqui em Brasília, sou de Curitiba, lá em Curitiba, nunca tinha ouvido falar em remo, vim conhecer aqui em Brasília, sou servidor público por aqui, metade da cidade, eu acho que é isso, eu acho que a gente pode começar o nosso roteirinho aí e manda bala aí. Beleza. Bom, então, a gente está falando aqui história de remador, como é que apareceu essa história do remo para o Marcelo? Então, é aquela apresentação, eu cheguei a fazer uma apresentação, certa vez, uma mini palestra de uns 5 minutos, em um formato diferente, que eles pedem para você contar uma história, em 20 slides, cada slide, 20 segundos, aí eu contei a minha história do remo, e aí, a história, eu conheci o remo da seguinte forma, eu nunca fui muito de esportes, eu nunca fui aquele cara atleta, pelo contrário, no colégio eu era o que ficava para trás, no trotinho, eu era o primeiro que era acertado naquele jogo de caçador, não sei se chama queimado, caçador aqui, e eu sempre fui um cara um pouco mais sedentário, acontece que a saúde estava começando a cobrar aí, estava começando a ter um pequeno aumento dos níveis de colesterol, começando a ter aquela pancinha, isso com uns 27 anos, o corpo começa a cobrar. Foi então, aqui um dia, aqui em Brasília, uma colega do meu trabalho, ela chegou me contando e falando maravilhada do remo, segundo ela, o remo era um esporte que tinha contato com a natureza, que exercitava todos os músculos do corpo, não tinha baixo risco de lesão, enfim, aqueles argumentos todos que a gente conhece, mas teve um argumento que ela insistiu bastante, que me chamou a atenção também, ela falou que era ótimo para malhar a bunda, e eu achei, para ela era sensacional para malhar a bunda, e eu achei aquela propaganda tão entusiasmada, tão bem feita, que eu falei, olha, eu preciso conhecer, eu precisava conhecer aquilo, e aí eu faço aquela piadinha, conhecer o remo, não a bunda, eu faço essa brincadeira na apresentação, para dar uma descontraída mesmo, e aí estava rolando um grupão desses na internet do Minas, era um grupão, e eu disse, eu vou aproveitar, vou conhecer, ela fez uma propaganda tão boa, e aí eu comprei um grupão daqueles, e fui para o Minas remar, logo de primeira, já me colocaram no oito, tinham vários alunos novos, e eu morrendo de medo, com aquela adrenalina, e eu lembro muito bem a sensação de água passando rápido, rápido assim, do lado, e eu, de primeira, eu falei, olha, minha praia é aqui, eu gosto disso, eu já tinha tentado academia, eu era daqueles que pagavam o plano semestral, e frequentava aí, no máximo, duas semanas, e foi aí que eu comecei no remo, aqui em Brasília, lá por 2013, mais ou menos. 2013, e uma coisa que eu achei interessante, esses tempos eu andei conversando com o Pedro Pizarro, que eu conheci também, por conta dessas histórias aqui, acho que alguém postou uma história de Sacoarema, num centro de treinamento da seleção, e aí eles fizeram tipo um remember lá, e aí eu comecei a conversar com o Pedro, aí trocamos o número de WhatsApp, e a gente bateu um papo também de vídeo, e aí ele me contou umas histórias, que foi um dos outros fatores que me despertou muito interesse, que em Brasília ele disse, ah, não tem clube aqui, nós temos escolas, e como é que esse negócio... É verdade. Não é clube de remo, é escola, ele me explicou um pouco mais, eu queria explicar um pouco mais assim. Em geral, as escolas, elas ficam dentro de clubes aqui em Brasília, mas em geral é um particular, que vai na raça mesmo, junta os barquinhos ali, e aluga o espaço, eu não sei exatamente esses detalhes, mais de gestão, mas não é o clube em si, são pessoas dentro do clube, isso de fato, por onde eu passei, já tive a oportunidade de remar, algumas escolas aqui em Brasília, todos eram nesse formato, você não tem um patrocínio tão forte dos clubes, é mais a própria pessoa que toca lá, o pessoal se organiza, e é mais ou menos assim que funciona, devem ter cerca de meia dúzia, talvez nem isso, de clubes aqui em Brasília. Eu não sei se a federação de remo de Brasília, acho que no início se chama RNDF, mas depois eu vou trocar mensagem, porque eu gostaria de entender quantas escolas que tem aí, o Mães, que eu sei que ele toca uma, o Pedro toca outra, eu acho que é o Cláudio ou, mas tem o Cris... O Cláudio está aqui, o Cláudio está aqui, que é o nosso representante, lá onde eu estou remando, no Clube Naval, tem o Digão, lá pelo Minas, enfim, o pessoal está falando que são seis escolas federadas, então eu acertei no meia dúzia aqui em Brasília. Então eu quero fazer duas ressalvas importantes, quem respondeu foi o Clóvis Scherer, o Clóvis eu conheço ele da época que eu remava no Aldo Luz em Florianópolis, ele remava, eu vi ele ser campeão estadual, em 80, com o Túlio Gondinho, um outro amigo nosso, que infelizmente já é falecido, então o nosso abraço é para o Clóvis, e agora é uma pessoa importante, para mim é muito importante, eu sou obrigado a dar um boa noite especial para ela, que é a Dona Regina Maria Machado, que é a minha mãe. Beijo, mãe. Espero que em breve a gente pudesse ver e te dar um abraço, para poder matar essa saudade que está longa já. Mas então, que legal aí, tem toda essa história aí do remo, né? E assim, quando tu começasse a remar, tu falasse que não gostava de academia e tal, mas tu queria fazer competição de remo, o que é que tu buscava assim do remo? Então, é nesse ponto que eu acho que a minha experiência é um pouco diferente da maioria das pessoas, né? Desde o início, o que me atraiu mais no remo, nunca foi o lance de competir, de ter mais velocidade, baixar tempo, né? Eu queria mesmo é ir mais longe. A minha pegada sempre foi explorar, né? E eu acho que daí também que eu gostei muito da ideia do perfil, porque eu sempre remei procurando histórias, né? Então, eu queria ir cada vez mais longe para conhecer aí as casas que tem em volta do lago, a história, tem muita história interessante, tem muitas curiosidades, né? Então, eu não só remava, eu remava e daí eu chegava no computador e eu ia pesquisar o que era aquela região, aquelas ruínas, ou aquele monumento, qual era a história daquilo. Então, era muito mais exploratório, né? O remo, para mim, sempre foi um pouquinho disso, né? Daí também a história de mudar de clube, às vezes eu mudava simplesmente porque enjoei um pouquinho daquela raia, eu queria conhecer novos pontos, chegar em monumentos, né? é muito rico, né? O lago aqui em Brasília, ele é grande, né? Ele tem 80 quilômetros de orla, né? Então, tem muita coisa para conhecer, né? Ele está muito ligado à história da cidade, né? Ele foi construído junto, né? Ele é, na verdade, uma represa, né? Ele foi feito através da barragem, então eu sempre remei mais nesse sentido, assim, né? Procurando histórias, procurando lugares novos para conhecer, né? E foi aí que veio a ideia de querer passar em todos os pontos, né? Pelo menos uma vez, né? Todos os pontos do lago, porque eu queria justamente saber o que tinha, o que era diferente, conhecer a fauna, né? A flora, foi aí que eu comecei o projeto que eu chamei, né? De, brincando, né? De zerar o lago, né? Ah, aí é que veio a história de zerar o lago, então. de que tu queria conhecer... Aí que veio a história de... Todos os pontos, então. Isso. Exatamente. Aí eu comecei... Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode perguntar. falar em fauna, né? E eu andei vendo algumas postagens, tem um fotógrafo aí que chama Ricardo Pena no Instagram. Lindas fotos, sensacionais, cara. Richard Feather, né? Isso. Eu vi a primeira vez com algum estrangeiro, mas aí depois que eu vi que é Ricardo Pena. Aí eu pedi pra ele autorização pra postar durante a semana fotografias, né? Bonitas, que tinha me falado já que ele tinha. E eu vi numa das fotos que até postei essa semana um monte de capivara ali. E aquilo fica na beira do lago mesmo, é uma reserva. Tem muita, tem muita. Tem muita capivara, né? O pessoal até perguntou lá, né? Se elas remavam também, né? E eu quase respondi que elas só remam guarnição, porque elas estão sempre juntas, né? Quando você vê uma, você vê várias. E tem muita capivara aqui, sim. É o bicho, acho que você mais vê, mas tem outros animais bacanas também. Tem aves bem interessantes. Às vezes é muito gostoso você remar lado a lado com um pássaro, né? Você vai junto, assim, a velocidade relativa parece que para, assim, porque você está no mesmo embalo que a ave. É outro dos baratos aqui de Brasília. Aí deve ter também muito, né? Agora, a Floripa não tem capivara? Não, a Floripa é mar, né? Eu acho que capivara é mais peixe de rio. É, peixe. De lago, né? Rio, de lago, assim, de região pantanosa, eu acho. Eu acho que no mar não tem. Curitiba tem bastante, mas é também represa, né? É quase o símbolo da cidade lá. O pessoal brinca muito com as capivaras aí, né? Aham. Beleza. Estou vendo vários comentários aqui. Só peço desculpa que eu não consigo ler tudo porque é muita informação que vai rolando, mas o Nino Débola, o nosso grande desbravador das lives aqui, o cara que mostrou para todo mundo que era possível fazer uma live. Obrigado, Nino. Está sempre junto aí. Diz que em São Paulo também tem. Em Blumenau, o Ribeiro está falando, o Ribarribas está falando também tem essas capivaras. A Tati está dizendo que capivara é igual o pompo. Tati, o César estava comentando aqui que você é uma excelente pianista. Ele viu o teu comentário lá, ele falou que entrou no seu perfil, ficou impressionado aí, de fato. Tem apresentações excelentes. Pena que o Instagram só dá para colocar duas pessoas na tela e se desse para colocar uma terceira, a gente colocaria a Tati para fazer um fundo musical aqui com o piano. Ela toca muito bem. Será que ela rema também quando toca piano? E ela é como eu, ela tem o sobrenome que é quase um adjetivo, a Tati Estrela. Sobrenome? Estrela é sobrenome? Sobrenome. É, né, Tati? Eu achei que fosse algum nome de Instagram, alguma coisa assim. Mas legal. É, ela está dizendo. É o sobrenome dela mesmo. Falando em comentário e coisa, pessoal, a gente gosta que as pessoas participem, que façam perguntas. A gente tem um roteiro aqui para seguir um caminho para poder chegar em algum lugar. Mas o interessante é a participação de quem está assistindo aqui, que está junto. Isso que é legal. Então, a gente já zerou o lago. E aí, tu gosta mais de remar em esquife ou em guarnição, Marcelo? Então, eu comecei mais com esquife, assim, né? A guarnição é mais recente para mim. Eu gosto também. Eu acho diferente. Eu acho que eu me encontro mais no esquife, mas eu gosto também. A guarnição é interessante para mim, que eu não sou das pessoas lá mais coordenadas. Eu fico muito preocupado com atrapalhar, né? Então, eu fico muito concentrado. Eu cheguei a comentar que algumas vezes eu nem vejo onde eu estou porque eu fico tão concentrado no movimento que passa, às vezes, 40 minutos e eu... Pera, onde que eu estou? Para que lado que eu vim? Porque eu fico só concentrado no movimento preocupado, né? Do lance de zerar o lago, né? Eu acho que vale explorar aí eu comecei a remar com esse objetivo e foi em 2016 que eu atingi. Mas para chegar lá, o percurso mais longo que eu precisei fazer porque não tem também pontos de saída em qualquer canto do lago. Você tem alguns que ajudam, né? Mas você não tem, né? E aí eu tinha pontos que ainda eram muito longe, né? Que eram bastante complicados, pelo menos para mim, né? Para o meu preparo e tal. Isso foi legal que eu comecei a me preparar exclusivamente. O ponto mais longe eu acho que dava 18 quilômetros ida e volta desse lugar que eu estava remando e era o último que faltava. E é legal que eu usei isso como incentivo, né? Como eu não participo tanto de competição, é importante a gente também ter algum objetivo. Eu acho que isso é fundamental. Você pode até não competir, mas você tem que ter um objetivo. E o meu objetivo era chegar nesse último ponto, né? Então eu comecei a usar isso como forma de motivação. Aí eu comecei a treinar para chegar nesse último ponto, comecei a usar aplicativos, né? Que foi outra coisa que me ajudou, que me incentivou bastante aí também, né? E aí foi, acho que lá em 2016, mais ou menos, que eu cheguei nesse último ponto que faltava do lago aqui, né? Que é a raia do Sara, né? Para quem está aqui, né? E essas viagens, essas remadas, que dava assim, que deu alguma luz, que deu alguma ideia de alguma coisa, assim? Ajudou em algum pensamento teu? Pois é, então, durante essas remadas, eu fui descobrindo muitas curiosidades do lago e me veio a ideia, justamente, de chegar remando no casamento, que era um mistério aí que a gente estava fazendo, você estava segurando, não querendo contar para o pessoal aí, né? E foi numa dessas remadas que eu passava observando muitas coisas, né? Não só ruínas, pontos turísticos, a fauna, a flora, as casas também, né? Então, tem casas belíssimas aqui na beira do lago e numa dessas, né? Eu passei olhando a casa e falei, nossa, mas seria legal fazer um casamento aqui, fazer um evento e aí foi mais ou menos nisso que veio o pensamento já, né? De, putz, que legal que seria se desse para fazer o casamento e aí já engatou e eu já me imaginei chegando, remando no próprio casamento, né? Estava ali na época que eu estava nos preparativos, a gente estava organizando e aí que veio a ideia. A Alice está perguntando qual o ponto que me deu mais medo ou que passou mais perrengue. Então, a barragem, a água é mais escura, né, Alice? Então, quando você chega na barragem, é o ponto mais escuro e a gente sabe que é o mais fundo também. Ali, só de pensar que é o mais fundo, é o mesmo lago, né? E também, e pensar a eventualidade de abrir aquele negócio, ali me dava frio na barriga, também é um dos pontos mais isolados, é um dos pontos mais bonitos. Eu acho que lá é o que me dava mais frio na barriga, mas o maior perrengue que eu já passei foi no outro canto, quando eu remava ali no clube da aeronáutica. Tem toda... Em geral, o lago, eles são braços, né? Então, ele não é muito extenso, né, os pontos. Mas naquele ponto, ele abre bastante para chegar naquele braço. Você tem que passar pelo meião do lago, onde tem mais marola, muito mais marola. E às vezes eu ia para lá, lá estava tranquilo. E quando eu voltava, eu tinha que atravessar, dava dois quilômetros, mas aqueles dois quilômetros, às vezes o vento vinha exatamente na perpendicular, né? E era terrível para atravessar. E teve um dia que quando eu já estava na voltinha, já começou a encher de água o barco ali, e eu vi que não ia rolar passar, e eu parei ali no Parque das Garças, e aí precisei acionar o pessoal para ligar. Inclusive, foi o Pedro Pizarro que foi lá me socorrer, chegou com a cara de brabo, com razão, né? Eu fui me aventurar lá e aí ele me rebocou lá e foi, acho que o único perrengue. Depois desse dia, eu comprei até um coletinho. Tem gente que acha que eu remo com pochete, né? Tem um coletinho que eu aprendi com o Bob, que é outro remador lendário aqui, que tem histórias fantásticas, que é um colete desse aqui, que você puxa aqui, ele infla. Então, eu só remo com isso, né? Não é uma precaução, é um negócio a mais. Mas eu, depois desse dia, desse aperto, eu decidi que isso aqui seria interessante. E aí eu só remo com esse equipamento na cintura e não atrapalhe nada. E foi isso. Depois, quando eu terminar, vai me passar o link desse coletinho aí, que eu estou tentando levar a minha cintura para remar. Mas ela tem medo d'água, ela não sabe nadar, então, o problema dela remar é a água. Então, talvez se tiver um colete dessa aí, um dia ela se aventura a entrar para brincar. Esse colete é fantástico, porque é um, é tipo o do avião, né? Se você puxar, ele tem um estudo de gás aqui. Se você puxar, ele infla na hora. Então, ajuda para pessoas medrosas como eu, de vez em quando, ou precavidas. pelo menos psicologicamente, ele dá uma força aí. Tá certo, tá certo. Tá, mas aí, então, voltando ao mistério do casamento, tal, e aí, tu chegasse remando no casamento, mas foi assim, pegar o barco e sair remando em tranquilo, porque no posto que eu vi, o que me chamou a atenção da tal postagem, eu olhei assim, esse cara está remando com uma roupa engraçada, porque aparece um bonequinho pequenininho ali, né, dentro da tela, aí eu olhei, aí dei um clique ali, aí começou a chegar perto, eu disse, esse cara está remando de colete, manga comprida, e à medida que foi se aproximando, eu disse, meu Deus, esse cara está remando de terno? Como é que foi essa preparação e a negociação com a esposa, como é que foi, com a noiva na época, foi tranquilo isso aí ou foi por um motivo de... Então, antes de eu responder essa, eu vou responder uma rápida aqui, que a Tati perguntou se eu já precisei usar o colete, não, eu nunca usei. Eu nunca virei no esquife, eu acho que também é um pouco do zelo ali, eu também tenho bastante preocupação. E os preparativos, para o casamento não foi fácil, não, teve toda uma logística aí, né, a minha esposa ali, a Luciana, ela está dizendo que foi tranquila, e inclusive o apoio gigante dela, mas teve uma história que eu já vou contar aqui também. Enfim, eu tive que preparar, a sensação que ficou foi que eu vim do meio do lago, os convidados não sabiam, né, então, a Mestre de Serevina, a cerimonialista, ela anuncia, e aí eu apareço remando isso no início do casamento, mas demandou uma certa logística ali, na verdade eu saí do terreiro do lado, né, não ia ficar suado, né, eu fiz só uma voltinha, eu montei um pier desses infláveis, né, o pessoal me ajudou bastante, e, olha lá, essa história aí que deu confusão, em dado momento do casamento, com várias coisas para decidir, né, então, uma das coisas que a gente entrou em conflito foi na hora que a gente fazia a cerimônia, eu queria mais tarde, por conta que, eu sei que quanto mais próximo ao pôr do sol o lago vai tranquilizando, e estava uma marola relativa, não estava muito, mas o suficiente para quem está de terno, né, ficar bastante, e na frente dos seus, todos os seus convidados, ficar bastante assustado, e eu queria que fosse mais tarde, ela queria que fosse mais cedo, por conta das fotos, né, em dado momento da discussão ali, ela falou, você está querendo aparecer mais do que a noiva, e, mas aí a gente se acertou, e de todo o resto ela me ajudou muito, inclusive no início, quando eu estava pensando, eu dizia, será que fazemos? Ela disse, não, vamos fazer, agora vamos fazer, porque os lugares na beira do lago também são um pouco mais caros, e tal, agora a ideia é essa, vamos fazer, me deu um apoio sensacional, então um beijo, né, super beijo para a Luciana, que está aí ouvindo também, tem várias pessoas aqui que assistiram, que participaram, que estou vendo a Marilda, e que mais, então dos, ah sim, a roupa, né, eu também tive que ter um cuidado com a roupa, também teve uma logística aí, a calça ela era um pouco mais larga, eu tinha medo que rasgasse, alguma coisa assim, coloquei umas fitas crepe aqui, umas fitas transparentes na calça para prender aqui, depois até esqueci de tirar, entrei metade do caminho com as fitas, e eu estava com um radinho aqui ouvindo, o pessoal me avisava a hora de vir, né, foi, teve uma certa logística, mas eu não entrei com o terno, né, tinha um ponto aqui, eu tinha o rádio, eu tinha o rádio, o pessoal do staff estava lá para me avisar a hora, porque era assim, tinha um poema, que inclusive é um poema do Vinícius de Moraes, que ele fala um negócio de cavaleiro, e ele fala de remador, ele fala, o homem, para ser da sua dama por inteiro, tem que sagrar-se, cavaleiro, e não sei o que, seja lá como for, e lá pela santa ele fala, ele tem peito de remador, é como viver um grande amor, o nome, para quem quiser dar uma espiada, e daí declamava-se esse poema, e aí a Mestre de Cerimônias anunciava, então, lá vem o noivo, é com vocês o noivo, que é cavaleiro e que é remador, e aí eu aparecia na beira do lago sem ninguém saber, os convidados não sabiam, a noiva sabia, o pessoal do staff todo sabia, mas o resto não, até teve, eu demorei um certo tempo, porque a pessoa que conduziu a cerimônia, ela achava que eu vinha de um lado, eu acho que eu esqueci de avisar, eu vinha do outro, ela ficou preocupada, ali ela disse que morreu de susto, mas deu tudo certo, e aí eu chegava, então, acho que os preparativos foram esses aí, a escolha do lugar, assim, aí eu estava contando, o colete, meu pai, o terno, meu pai estava me aguardando com ele, então, eu entrei só com o colete, com essa calça um pouquinho mais larga, e aí eu entrei, eu até entrei correndo, eu estava pilhado, assim, estava numa energia, assim, muito sensacional, nem sei o que eu estava pensando, eu entrei já, meio maluco, correndo, assim, dando oi, dando tchau para todo mundo, o pessoal aplaudindo, foi muito legal, e aí quando eu chegava, eu dava a volta, eu vinha por trás, de onde estavam as pessoas, as cadeiras, aí o meu pai vestia o paletó, e aí sim, eu fazia entrada normal, né, e a Luciana está falando que eu levei um terno extra, esse foi o outro preparativo, verdade, eu estava morrendo de medo, de virar, eu tinha um terno reserva, um jogo completo, caso acontecesse alguma coisa, também não sei qual seria a ideia, eu saí lá tomar banho, né, mas eu tinha lá um, era o plano B, mas era o plano T, né, o plano terror, né, se acontecesse, mas deu tudo certo, aí o paletó, e tinha um detalhe do paletó, deixa eu ver se eu tenho foto, se eu consigo mostrar aqui, que a lapela, também eram duas pazinhas de remo, com a florzinha no meio, deixa eu ver se eu tenho aqui, que também ficou muito legal, vamos ver se eu consigo, eu não sei se vai dar para eu mostrar aqui, mas vamos tentar, está abrindo a foto, eu tenho como inverter a câmera aqui? Não, né, Ah, tem. Aqui, ó, essa era a lapela, que o pessoal me ajudou, o Gabriel Godoy, o Gabriel Godoy e a Marília Pimenta, né, eles desenharam e imprimiram na impressora 3D, e me ajudaram com essa aqui também, além de ter ajudado em toda a logística lá, né, então também teve esse detalhe aí, que o pessoal falou bastante, também foi bem legal, da lapela, né. Ah, foi muito bom, assim, tem uma curiosidade que eu queria te perguntar, outra vez a gente falou, e eu esqueci, para quem não rema, ou nunca viu um barco a remo, a gente senta em cima de um carrinho, assim, que desliza, e onde a gente coloca os pés, normalmente tem um, já tem uma sapatilha fixada, é um tênis, na verdade, que fica fixo ali. Isso, como é que se tivesse para botar o sapato, ou o pé ali, nessa história, porque eu vi que saí do barco, que estava de sapato, essa mágica, sapato, é verdade, eu esqueci, esse foi outro detalhe, que a gente adaptou, eu peguei um barco que tinha, que o Fim Capé era com sapatilha, Oi Marcela, e coloquei com velcro, eu comprei velcro, e eu fiz um outro, um outro presilha para ele, e coloquei o sapato já, porque não daria, quebraria se eu tivesse que vestir o sapato, então eu remei com o sapato já, na beca, a única peça que faltava realmente era o paletó, eu já saio com o sapato ainda. Bom, Marcelo, a gente falou, e coisa e tal, e nós vamos escorrer um pouquinho das coisas que a gente falou de detalhe, da conclusão ali que tu falasse, e tem muito assunto e já são 19h36, eu tenho medo que o Instagram tem 50 minutos, eu não sei se está com 50 minutos a duração, ou se ainda é uma hora, para a gente não ficar, nem dar tchau para todo mundo. E tu não sente necessidade de participar de alguma regata, de disputar uma prova, uma corrida de barro, que a gente chama, né? Então, eu sinto até, mas eu gostaria que tivessem provas longas, eu sempre, é particularidade minha, eu gosto de ir longe, eu gosto muito mais de explorar, eu acho 2 mil metros muito pouco, mesmo, e estreante nem é 2 mil, é 500 e é mil, eu tenho, eu sinceramente, o tiro não foi um negócio feito para mim, cada vez que eu escuto o tiro, eu fico com preguiça, quando me falam assim, ah, Marcelo, vamos entrar, vamos até a barragem, opa, essa ideia é legal, aí eu estou dentro. E, agora, o tiro não, e eu sinto falta de eventos que sejam mais recreativos, eu vejo muito isso do, das provas de rua, a Alice está comentando, a Alice não estava escrito, eu estava até escrito, foi a primeira regata que conseguiram me colocar lá, e eu acho que por isso que veio a pandemia, porque eu nunca tinha, eu estava escrito num duble, aí estreante, era a primeira vez que eu ia participar, mas, de fato, eu prefiro a coisa mais recreativa, eu acho que eu sinto falta disso, eu vejo as provas de rua com tanta gente, a quantidade de pessoas que eles conseguem mobilizar, e me leva a pensar, por que o Remo não tem tanta gente assim, eu sinto falta, eu acho que era possível tentar atrair mais o pessoal recreativo, porque a prova de rua também tem lá os atletas, mas eles são uma minoria, então eu acho que faltam eventos aí que peguem mais essa pegada mais lazer, mais entretenimento, que também entra no esporte, eu até cheguei a fazer uma proposta para a federação antes da pandemia, eu queria fazer um encontro no meio do lago, eu tenho um projeto, está lá, inclusive nós vamos fazer, assim que passar isso tudo, eu comentei com ela o seguinte, todo dia de manhã, aqui, quando eu remo, eu vejo o helicóptero, que é o DFTV aqui, e ele está lá bem das sete às oito, é quando ele entra no ar, por que a gente não reúne a maior quantidade de barco, num ponto só, não faz o evento, para encontrar todo o pessoal, sabe, teria como, eu cheguei a fazer a medição, para algumas escolas ficariam um pouco mais longe, mas todas, é factível chegar, né, chega lá, a federação distribui umas bananas, alguma coisinha assim, o pessoal se encontra, tira a foto, aparece no helicóptero, avisa a TV, todo mundo lá faz um evento, ponto, divulga o esporte, eu acho que é uma forma de trazer pessoas aí para o, eu acho que alargando essa base, você contribui também para o alto rendimento, porque é dessa base que empurra lá para o pessoal da ponta, que é sensacional, que eu acho que é super importante também, eu não tenho nada contra, mas eu acho que faltam um equilíbrio aí, de existirem mais eventos para a massa, que eu entendo que seja a maioria, que falta só divulgar, eu acho que essa seria uma forma de a gente captar mais gente aí, que é um esporte fantástico, não tem esporte melhor, a gente sabe disso, o remo é um esporte único, com essa capacidade toda, igual a propaganda que a menina fez, é completamente verdade, é um esporte que te reúne, contato com a natureza, baixíssimo risco de lesão, todos os músculos do corpo, é um esporte de equipe, é um esporte que trabalha, não tem, não tem esporte melhor que o remo, eu sou suspeito para falar, mas de fato não tem, é um esporte melhor, e eu sinto que ele tem muito mais potencial para acontecer, eu acho que teria que ser trabalhado um pouquinho melhor, essa questão do remo recreativo, para a galera, e aí as provas, consequentemente, eu acho que entra nisso, as provas de longa distância, porque o cara que vai para uma corrida de rua, ele não está nem aí se ele fez em 20 minutos, ele está feliz de acabar a prova, eu acho que falta no remo, uma prova que o cara cheguei lá, cheguei pronto, essa é a conquista, para muita gente, isso já é uma baita conquista, e isso é um objetivo também, vai trabalhar a saúde da mesma forma, vai trabalhar, não dá para a gente pensar só no alto rendimento, eu acho que precisa um pouquinho mais desse outro lado, então é isso que eu brigo, para mim o remo é isso, é um pouquinho mais da coisa recreativa, sem tirar espaço de ninguém também, que também é sensacional o remo de alto rendimento. Cara, é isso aí que eu achei legal, essas coisas, o que a gente conversou em Departes, é justamente isso, uma visão de alguém de fora, porque eu acho que já falei, eu comecei a remar na década de 80, e o remo que existia era o remo competitivo, eu sempre fui peso leve, nunca tive, sou baixo, com 1,72m, pesava 64kg, eu não tinha oportunidade para disputar com gente de 1,90m, pesando 90kg, não tem como, a minha estatura, o meu peso, eu nunca vou conseguir atingir esse nível que esses caras conseguem, mas aí agora, quando eu comecei a remar como master, aí eu vi gente com 50 anos, tem o Gerson, começou a remar lá com 53 anos de idade, está com quase 60 anos, e está cada vez se empenhando mais, mas ele gosta de competir, ele gosta de competir, mas é uma coisa geral, geral, qualquer pessoa pode remar, aqui no GPA, a dona Deise, conheci ela ano passado, está com 82 anos, ela começou a remar com 75 anos de idade, aliás, é uma história de remador, que eu ainda vou dar um jeito de convidar ela para vir aqui, não sei se ela é tão falante quanto tu, mas ela sabe falar a vida, tem uma história legal, tem a história da filha, da neta dela também, na verdade são três histórias, então eu vi que é possível, opa, tem alguém participando aí também, é minha prima, oi prima, minha prima deve estar lá em Cuiabá, não, mas eu estou ouvindo, então, quem, eu estou ouvindo uma voz de uma criança aí, ah, eu acho que é o, é o Theo aqui, nem eu estou ouvindo, porque esse fone, ele fecha bem, eu até peguei ele aqui, deixa eu ver se ele, se ele está na porta, ele já participa aqui, deixa eu ver aqui, mas então César, quem, quem utilizou muito bem aqui, o pessoal está falando do remo costal, eu confesso que eu conheço pouco, não está aqui, e, e, quem utilizou muito bem, eu acho que essa estratégia, muito bem não, mas assim, já é um bom início aqui, eu, eu vi começar aqui em Brasília, eu não sei como é que é aí, mas eu vi começar aqui a canoa havaiana, não tinha uma canoa havaiana aqui em Brasília, e, quando eu comecei a remar, hoje tem, eu perco as contas, até pergunto para alguém aqui, que saiba, oi Theo, quer vir aqui? Quer? Vem? Dá uma olha, dá uma olha. Então, o pessoal da canoa havaiana, vem cá. Usa muito bem, essa estratégia, eles fazem esses eventos, inclusive não tem novidade nenhuma, dessa ideia de encontrão aí, que eu, que eu sugeri, eles fazem já esses, esses eventos aqui em Brasília. Dá um oi para o pessoal. Oi. Oi, Theo. Tudo bom? Esse é o futuro remador aqui. Logo começa aqui. Durante a pandemia, eu trouxe uma máquina aqui para casa, né? Uma máquina de rema. Ele remava bastante aqui também. Ele sabe como é que rema, cara? Como é que é o movimento? Isso. Olha lá, o pessoal está mandando um monte de coraçãozinho. É para você, não é para mim, não, cara. É. Quarta. É. E daí, essa é outra história que é interessante também. Eu trouxe uma máquina aqui para casa, quase arrumei briga, não queriam deixar eu botar a máquina aqui em casa. não sei se a Luciana ainda está online aí, mas aí rolou. Foi o que me salvou aqui no auge da pandemia. Foi uma máquina de rema aqui que o Claudio gentilmente emprestou aí para a gente continuar remando. É a mesma coisa. Eu gosto mesmo, é do lago, é das capivaras aí. Mas aproveitando aqui que tem um comentário e dessa história da Canoa Havaian, que falasse do encontro, eu até, depois que a gente conversou, eu pensei numa ideia maluca. Por que a gente não faz, por exemplo, uma regata à fantasia? Ou não faz uma regata à fantasia, faz um encontro à fantasia, em vez de premiar quem chega mais rápido ou quem chega com uma fantasia mais original. Aí você, pô, mas o que é isso que tem que correr no Olímpico? Tudo. Sei lá, bota um tema, Semana da Pátria, Chegada do Verão, ou da Primavera, sei lá, qualquer coisa, inventa alguma maluquice assim. Ou o Centenário do América, por exemplo, que é o clube de Blumenau, que a gente está querendo fazer uma live com ele, que está completando 100 anos agora. Faz um encontro desse. Aí, por que não convida a Canoa Havaiana, o pessoal de caiaque? Fazer coisas juntos, né? Fazer coisas juntos, encher água de gente, de barco, faz um passeio, ou uma espécie de uma procissão, que nem acontece aqui em Porto Alegre, procissão de navegantes, Nossa Senhora Navegante, que é dia 2 de fevereiro, é uma tradição, os barcos de pesca, enfim, todo mundo que tem barco vai na procissão, e remadores também. Esse ano, foi um rapaz representar o GPA, junto com outros lá, eles vão com uma vestimenta toda especial, da época, do início do século passado. Por que a gente não faz uns eventos assim? Ou por que a gente não junta toda essa galera, e faz um show, alguma coisa junto? Tem um... Não é exatamente a mesma coisa, mas eu me lembrei de um evento que o pessoal faz aqui, que eu acho que é muito legal. O pessoal, na época do Natal, o pessoal faz um 8 aqui, e tem comunidades também, tem na beira do lago, e o pessoal vai entregar alimentos e presentes, vestido com chapéuzinho e tal. Isso é outra coisa também, que é legal. Eu acho que a gente precisa fazer mais desse tipo de coisa. Eu acho que é isso que engrandece o esporte, e que traz novas pessoas. Eu tenho muito essa sede, quem me conhece sabe o quanto eu tento trazer as pessoas para o remo, porque eu sei, os benefícios na minha vida, é um esporte que mudou completamente. Ou seria completamente outra pessoa, se não fosse o remo. Provavelmente outra pessoa maior. Alguns quilos a mais, se não fosse o remo. Bom, Marcelo, eu acho bem legal essa conversa que a gente teve aqui. E o meu medo é que o tempo acabe quando aparece em alguns segundos. Mas eu estou vendo um nome aqui que eu conheci, a foto dele, Vitor Pimenta. Não é o Vitor que a gente botou uma foto aí que foi tirada? É ele, é ele. Um dos modelos aí do Ricardo Pena é o Vitor. Foto belíssima, né? Que tem até a marca das Paz ali. É, tem bastante gente aqui. Está muito, muito bom aqui. Eu não imaginava que entrava tanta gente aqui. Eu estou vendo o povo pulando aqui. E nem todo mundo eu conheço aqui, mas eu estou muito feliz aqui com a participação. Quanta gente ouvindo, eu estou me sentindo contemplado. Eu estou com a saudade de fazer isso, como eu falei no início, de bater um papo com todo mundo. Aqui está sendo uma boa forma de aproximar isso, de ver as pessoas aqui, mandando comentário. Muita gente querida, muitos remadores, não remadores também, ou remadoras, né? E é muito legal. Esse projeto tem que realmente continuar aí, coletando outras histórias, reunindo isso, né? O legal é que fica gravado também, né, César? Eu acho que... O canal também. Fica registrado ainda. Esse... Histórias de remador, tanto no Instagram, quanto no Facebook, são dois perfis públicos. No Instagram, para publicar alguma coisa, tem que ser o dono da conta para publicar. Mas, se querem mandar uma mensagem, manda. Ah, tem uma foto aqui do meu pai que remou em 1940, do meu avô. Quer mandar? Manda. Quanto mais coisas a gente puder mandar para publicar. Ah, tem um cara que remou aqui que eu não sei quem é. A gente publica. Às vezes, tem pessoas que conhecem, tal. e muitos remadores das antigas, um que eu cito aqui é o Francisco Schmidt, mais conhecido como Chicão, lá do Aldo Luz, foi bicampeão sul-americano. Quando eu consegui entrar em contato com ele, ele ficou felicíssimo, porque ele escreveu as postagens que ele fez. E são coisas que eu só copio e colo. Só publico aqui, porque é coisa maravilhosa. O que ele escreve chega a dar arrepio. A gente fica arrepiado. Parece que a gente está disputando a prova com ele. A maneira como ele escreve as legatas, a gente fica torcendo. Tipo, será que ele vai ganhar? Mesmo sabendo que ele já ganhou. Então, está aqui. O canal está aberto para todo mundo que quiser publicar alguma coisa, fazer comentários, sugestão, críticas, achar que não está legal. Então, não existe formato. eu sou engenheiro, não sou jornalista, não sou escritor, mas eu gosto muito do Remo e acho que essa oportunidade a gente tem que aproveitar. Porque o meu pai, semana passada, quando ele estava falando, ele disse, eu estou percebendo que o Remo está voltando, está começando a pegar força. Então, temos que aproveitar essa boa maré aí. Sensacional. Mais alguém que tem alguma pergunta aí que gostaria de fazer que talvez o Marcelo não tenha conseguido... Tem as curiosidades, tem as curiosidades que a gente não comentou. Eu acho que talvez valha a pena, principalmente que eu estou vendo que tem bastante gente fora de Brasília. Talvez as pessoas de Brasília conheçam algumas dessas, mas remando, eu colecionava essas histórias, essas curiosidades. Então, em determinado dia, nessas andanças pelo lago, eu passei em uma casa que tinha canhões no quintal dela, apontado para o lago, canhão e tanque. Tanque de guerra mesmo, um negócio meio antigo, meio enferrujado, mas no quintal. E aí eu olhei aqui, mas quem é o maluco que tem essas coisas? E um volume considerável, assim, vários tanques e canhões, quem é o maluco que tem isso? Isso, para quem é de Brasília, próximo à entrada da barragem, passando a casa da Dinda. E aí eu fui pesquisar e eu descobri que é um dos maiores colecionadores de armas da América Latina. Ele tem não só esses tanques, mas dentro da casa dele ele tem um monte de arma. E ele deu uma entrevista, isso lá em 97, dizendo que todos os canhões e os tanques estão apontados exatamente para o Palácio da Alvorada, que é no lado oposto da margem, essa parte mais larga que o lago tem, mas ele disse que estão apontados exatamente para lá. E daí ele diz que teve um jantar lá na época do Bill Clinton com o Fernando Henrique Cardoso e ele diz, olha, eu não sei como a segurança dos Estados Unidos deixou passar uma dessa, eu estou aqui com os cantões apontados e tal. Se jogar no Google aparece, é uma reportagem de 97, Folha de São Paulo, com o colecionador de armas, Lago Sul, aparece lá. Interessantíssimo, eu descobri só porque eu passei lá remando e fui atrás. Então a gente vai colecionando essas histórias. Tem a Vila Mauri, a famosa Vila Mauri, que tem documentário que é uma vila submersa, que quando o lago começou a encher o pessoal saiu meio às pressas, subiu mais rápido do que imaginado e era uma vilinha de barracos e tal e o pessoal deixou muita coisa, então o pessoal mergulha ali nesse ponto do lago que ali é entre o Iate e o Clube da Aeronáutica e encontra utensílios pessoais, roupas, diz que até restos de carroças e encontra lá as coisas inteiras nesse ponto. Eu acho fantástico. Tem ruínas, tem muita coisa legal. Outra coisa é que o lago é exatamente a mil metros. Eu sempre fiquei pensando, ele poderia ser a 995, 995. Não, ele é exatamente mil metros do nível do mar. Tem até um clube que se chama Quata Mil, eu pesquisei. Hoje ele está, lógico que varia um pouquinho, a barragem conforme as chuvas, hoje ele está a mil metros e 30 centímetros e a história que eu gosto muito, essa história é contada, que tem o pessoal que conta as histórias de Brasília, é a do Juscelino. Quando a capital foi construída, tinha um jornalista que implicava muito, aliás, tinha vários, mas tinha esse que era um crítico feroz do Juscelino e ele dizia, olha, isso não vai dar certo, esse lago nunca vai encher, a terra é porosa e não sei o que, nunca vai encher esse lago. Juscelino ficou quieto lá e tal. Quando ele inaugurou o lago, quando deu a Cota Mil lá e quando teve tudo certo, ele mandou fazer um telegrama para esse jornalista. Ele escreveu apenas o seguinte, encheu, viu e mandou para o cara, escreveu só isso e essa foi a resposta do Juscelino para esse crítico que ele era carioca até, porque tinha essa rixa, tinham tirado a capital do Rio, então essa história eu acho genial, acho muito legal e tem muitas histórias, isso resumindo, aqui eu contei três, quatro e o lago ele é apaixonante mesmo, porque ele cresceu junto com a cidade, ele foi construído junto com a cidade, ele abraça a cidade de certa forma, então ele é muito, muito rico de histórias então fico feliz até de estar participando podendo contar que essas histórias não são minhas mas eu escuto também de vários lugares tem canais que contam histórias de Brasília me concentro um pouquinho mais nas histórias do lado mas então é isso e estou aos poucos fazendo parte estou construindo a história também não sei se tem outra pessoa em algum outro na verdade eu nunca tive notícias de outra pessoa que tenha chego casando então estou construindo colocando um pouquinho também da minha história misturada com a história do lago e da cidade bom Marcelo eu acho que está próximo ao final aqui eu tenho receio de a gente terminar as coisas sem pelo menos poder se despedir mas eu fico contente porque a nossa conversa não acabou a conversa iniciou a gente falou do Remo como prática esportiva para dar saúde começando a levantar a bola de fazer eventos que sejam de Remo mas que não sejam necessariamente corridas competição para ver quem chega na frente então tenho certeza que tem gente ouvindo aqui dessas eloporações que a gente fala aqui vai desenvolver ideias melhores e quem sabe um dia a gente faz um evento em Brasília um encontro nacional sei lá com certeza um tipo de evento que não seja uma regata mas que seja um encontro sei lá para ver quem é que consegue levar a maior delegação para ir com mais componentes com mais gente de idade com sei lá alguma coisa assim fazer uma regata fantasia alguma coisa assim desse nível né então maravilha eu topo quero agradecer aqui primeiro aqui a tua disponibilidade foi muito bom conversar contigo espero que a gente continue conversando sempre daqui a pouco essa pandemia vai acabar então nós vamos conseguir se encontrar fica a palavra final contigo aí legal agradecer mais uma vez eu acho louvável essa iniciativa de reunir histórias como eu falei eu sou um caçador de histórias minha história toda com o Remo tem a ver com buscar histórias então fico muito feliz tem a gente aí buscando catalogando essas histórias assistir a sua live com seu pai recomendo para todo mundo que está aqui foi também muito legal também tem muita história lá do Remo de Floripa para contar agradecer a participação de todo mundo que ficou aqui até agora que legal gente ouvindo comentando que logo a gente esteja com o pessoal aqui de Brasília ou mesmo o pessoal de fora também contando essas e outras histórias aí na mesa de um bar ou na beira do lago aí também e é isso eu acho que eu já até fiz as conclusões a minha defesa do Remo um pouquinho mais de lazer para que a gente consiga fazer um pouquinho mais de eventos nesse sentido e agradecer é isso muito muito